Música Olá, terça-feira e o Estação Cultura está no ar. Esta semana a gente estreia nesse novo horário, ao vivo às duas da tarde e a reapresentação é às dez da noite. Pois é, e hoje a gente fala da edição de 25 anos do Porto Verão Alegre que começa neste mês com o Festival Esquenta PVA. Também vamos conversar sobre o Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul e quem está no estúdio para fazer o som são os violonistas Marcelo Caminha e Maurício Marques. E começamos o programa falando do Porto Verão Alegre. Para comemorar os 25 anos do festival acontece no final deste mês, o Esquenta PVA. Está aqui para conversar com a gente o produtor do evento, o Giovanni Buonim Barbieri que está trazendo as primeiras informações desse Esquenta. Giovanni, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na estação. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Olá, Giovanni. Olá, tudo bem? E nada melhor do que a primavera para anunciar esse Esquenta porque agora no final do mês de setembro a gente tem o Esquenta do Porto Verão Alegre. Exatamente, a gente fez essa brincadeira justamente porque agora as temperaturas começam a subir aqui na cidade. Então, para todo mundo poder tirar um pouco a temperatura e sentir um gostinho do que a gente está preparando para essa edição de 25 anos do Porto Verão Alegre, a gente faz esse Esquenta PVA para começar então a contar um pouco dessa história. Então, a programação começa na sexta-feira, é isso, com o projeto Ressoa que terá mediação do Roger Lerina. Exato, o projeto Ressoa, ele surge para ecoar e amplificar essas vozes da música e da literatura e a gente traz duas convidadas muito especiais para conversar sobre as suas inspirações, sobre arte, sobre música, sobre poesia, que é a Annelise Assunção e a escritora Winnie Bueno. Desculpa, é na quinta-feira que começa? Na quinta-feira, é isso, no dia 28. No dia 28 da próxima semana, quinta-feira da semana seguinte. Exato. Me diz uma coisa, como é que vocês avaliam esse percurso? Tu te integraste mais recentemente, mas tudo começou lá com aquela ideia, meio que sem saber se ia dar muito certo, do Zé Vitor Castiel com o Beretta, Rogério Beretta. Eles são os grandes idealizadores e logo naquela primeira edição conseguiram também mobilizar alguns colegas artistas que viram nesse período do ano a possibilidade de também movimentar a capital gaúcha do ponto de vista das artes, das expressões artísticas. Exatamente. O festival surgiu lá em 1999 e numa conversa lá na lancheira do parque entre o Rogério Beretta e o Zé Vitor Castiel, onde eles, como são atores aqui da cidade, sentiam nessa época de janeiro, fevereiro, do alto verão, naquela época a cidade ficava muito calma, muito parada. Então, para movimentar a cena na cidade, valorizar a classe artística que ficava um pouco ociosa nesse período, surgiu Porto Verão Alegre para trazer cultura de qualidade para os palcos do Rio Grande do Sul. Então, desde então, por mais que no verão as ruas pudessem estar vazias, os teatros estão sempre lotados e, bom, 25 anos depois a gente está aqui realizando essa... se preparando para realizar essa edição que vai ser histórica e que vai ser muito bonito e é um festival muito querido pela cidade. Então, é realmente... Ele cresceu muito também, né, Giovanni, porque foi ganhando uma projeção e as pessoas foram aderindo a essa ideia, né? Hoje são vários espetáculos, né? A possibilidade para o público é enorme mesmo. Exatamente. Ele começou majoritariamente, majoritariamente não, basicamente como um festival de artes cênicas, trazendo o que a gente tinha de mais relevante, mais incrível na cultura do Rio Grande do Sul, do teatro e agora, com o passar dos anos, a cada edição o festival foi crescendo e hoje a gente já se considera um festival multicultural. A gente trabalha não só com teatro, mas com dança, com música, com literatura, com artes plásticas e, bom, é um festival super grande hoje em dia. A gente tem mais de 65 atrações, a gente toma mais ou menos uns 16 espaços na cidade de Porto Alegre, realmente com esse objetivo de trazer cultura de qualidade para o verão dos gaúchos. E esse esquenta vai acontecer ali no átrio do Farol Santander, esse espaço diferenciado aí da capital gaúcha, não é? Exatamente. Desde o ano passado, o Farol Santander virou um super parceiro do festival e agora a gente escolheu esse lugar que é belíssimo, para quem não tem oportunidade, quem não conhece, tem oportunidade de conhecer agora. Ele fica no átrio do Farol Santander, ali no centro de Porto Alegre. Ele é um espaço super bonito e que abriu as portas para a gente fazer essa edição do esquenta PVA agora no mês de setembro. Quando tu falavas das multi-manifestações, que é um festival multicultural hoje, o ressoa é uma síntese disso, do que a gente vai poder acompanhar, de como ele pode ressoar e realmente ser uma caixa de ressonância para as manifestações artísticas aqui, nessa interlocução. E hoje tem essa transversalidade também entre as artes. Exatamente. Como ele é um projeto que mistura música e mistura literatura, porque a gente tem a Annelise, que é uma cantora, uma das vozes mais incríveis que a gente tem na música contemporânea atualmente no Brasil. E ela também escreveu um livro que se chama Finita Solitude. A gente junta ela, que tem essa expressão por si só multicultural já na sua essência e traz a Winnie, que é uma escritora incrível no movimento feminista negro, que na cidade que já tem reconhecimento nacional também, para conversar sobre isso. Acho que isso é muito a síntese do Porto Verão Alegre, para começar o festival com uma expressão desse gênero. Conta para a gente então das outras atrações desse Esquenta, não é? Na sexta-feira terá Alice Caíme. Boa, isso mesmo. Alice Caíme também é o nome da música nacional, é muito incrível. Ela está trazendo para o Porto Alegre esse espetáculo Voz e Violão, que é bastante intimista, bastante autobiográfico, onde ela canta várias músicas da carreira dela. E ela é um nome nacional que a gente traz aqui para o Porto Alegre justamente porque também conversa com o que a gente está preparando para essa próxima edição dos 25 anos e que a gente vai começar a contar essa história na sexta-feira com o show dela, Voz e Violão, lá no átrio do Farol Santander. E, por fim, para encerrar a programação, a gente tem então um espetáculo de teatro belíssimo que se chama O Homem à Mancha. É um texto do Caio Fernando de Abreu e ele é estrelado por Marcos Breda, com a direção do Aymar Laback. Muito legal. Então, tem bastante tempo ainda, né? No outro final de semana, então o público aí pode se organizar para conferir o Esquenta PVA. Lembrando que também outra forma de verificar as possibilidades, os interesses e horários é pelo site do Simpla, né? Simpla.com.br. O pessoal já conhece lá, é só procurar os espetáculos do PVA. Exatamente. Os ingressos são todos no Simpla e no Instagram do Porto Verão Alegre, que é arroba Porto Verão Alegre. Tem todas as informações do espetáculo, tem o link para os ingressos, para quem quiser encontrar com mais facilidade, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os artistas, sobre o que a gente está preparando para esses três dias de evento, que vão ser super bonitos. Tá certo. Giovanni Bonin Barbieri, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Obrigado, o prazer é meu. E agora a gente curte o som dos violonistas Marcelo Caminha e Maurício Marques. Eles se apresentam no Festival Mundo do Violão na quinta-feira. Já já a gente conversa com eles. Agora vamos de som. Mundo do Violão na quinta-feira. Já já a gente conversa com eles. Mundo do Violão na quinta-feira. Já já a gente conversa com eles. Mundo do Violão na quinta-feira. Já já a gente conversa com eles. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto